Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário, sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E seu anúncio ainda sai na TV, pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica é especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br o seu canal direto com o melhor negócio. Venda, terreno, Jardim Paiquerê, Valinhos, 375 metros quadrados, R$ 380 mil. Locação, sala, Botafogo, uma vaga, 35 metros quadrados, R$ 1.700 mensais. Barracão, loteamento, Parque São Martinho, três vagas, 250 metros quadrados de terreno, 190 metros quadrados construídos, R$ 2.800 mensais.